Se você tem medo do temido cancelamento pelo que posta nas redes sociais, saiba que isso aí não é de agora. E o arquétipo da Marilyn Moura pode te ajudar a eliminar com essa insegurança rapidinho. Vem comigo que eu vou te contar esse babado. E pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o nosso universo onde a gente fala sobre física, quântica, lei da atração e principalmente sobre os arquétipos. Então se você tá nessa vibe, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo e vai deixando teu like maroto que eu tenho certeza que tu vai gostar desse conteúdo. Aqui no canal a gente já sabe que o arquétipo da Marilyn é super indicado pra quem quer chamar atenção, aumentar poder de sedução, ter glamour, fama, sucesso e também inteligência. E se tu ainda não estava sabendo disso, vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu falo sobre o lado luz, o lado sombra e a minha experiência com essa arquétipa. Mas tem uma coisa que eu não falei no vídeo, que eu vou falar hoje aqui pra você, que inclusive eu nunca vi ninguém falando no YouTube, não de uma forma direta como eu vou falar hoje. É de um lado luz de Marilyn, que é lidar muito bem com o julgamento alheio. Como ela era uma grande estrela do cinema, óbvio que tudo que ela fazia virava uma notícia, uma polêmica, ainda mais naquela época conservadora que ela viveu. Por isso mesmo, sua intuição e inteligência nunca falhavam quando o assunto era se comunicar com as multidões. Em 1952, vazaram fotos de Marilyn nua, feitas no início de carreira, quando ela lutava pra se sustentar e mal tinha dinheiro pra comer. Na época, as fotos geraram imensa polêmica na mídia. Enquanto os jornais espalhavam a notícia, o estúdio onde Marilyn trabalhava, a 20th Century Fox, procurava um jeito desesperado de abafar a situação. Ordenando que a própria Marilyn negasse que era ela nas imagens. E vamos combinar que negar uma situação é um costume comum até hoje. Imaginem na década de 50. Atenta pra o detalhe. Muito à frente de seu tempo, Marilyn fez justamente o contrário. Ela confirmou numa coletiva de imprensa que era ela nua nas imagens. A diva disse que eram fotos antigas de quando precisava de dinheiro pra aluguel. Que era muito difícil uma garota se manter sozinha numa cidade grande e que as pessoas iriam entendê-la. E ela contou mais, viu? Ela disse que não se envergonhava de ter feito as fotos e ainda soltou a frase Meu corpo é meu corpo, cada parte dele. Eu acho que eu nem preciso dizer que depois dessa sinceridade toda, a bicha foi adorada mais ainda pelo público. E o curioso é que até hoje, essa autoconfiança em dizer a verdade é uma coisa super escassa. Mas quem ativa esse arquétipo pode se beneficiar desse lado luz tão necessário no mundo atual do cancelamento digital. Mas agora eu quero saber de você. O que é que você achou desse lado luz do arquétipo da Marilyn? Você que já ativou, sentiu isso na pele? Ficou assim um pouco mais afoito, afoita na hora de responder às multidões das redes sociais? Escreve aqui nos comentários que a gente vai amar saber a tua experiência. E se você gostou do vídeo, deixa o like maroto, compartilha e me ajuda a te ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Um beijo, tamo junto e até a próxima!